letra canção traduzida crin aerosmith chorando houve um tempo quando eu estava com o coração tão partido o amor não era muito meu amigo o jogo virou sim porque eu esses caminhos nos distanciamos esse tipo de amor era do tipo que mata escute tudo que eu quero é alguém a quem não possa resistir eu sei tudo o que preciso saber pela maneira como fui beijado eu estava chorando quando te conheci agora estou tentando te esquecer o seu amor é um doce sofrimento eu estava chorando pra te ganhar agora estou morrendo porque deixei você fazer o que faz pra me deixar mal agora não há nem espaço para respirar entre o prazer e a dor sim você chora quando fazemos amor devem ser a mesma coisa está em minhas mãos sim tenho que te contar uma coisa que está na minha mente garota eu preciso dizer nós somos cúmplices você tem aquele charme que você me dá tira o meu fôlego agora o que dizem nas ruas é que o demônio está no seu beijo se nosso amor pegar fogo é um fogo ao qual eu não posso resistir eu estava chorando quando te conheci agora estou tentando te esquecer o seu amor é um doce sofrimento eu estava chorando pra te ganhar agora estou morrendo porque deixei você fazer o que faz pra me deixar mal porque o que você tem por dentro não é onde o seu amor deveria estar sim o nosso amor doce amor não é amor até que você entregue o seu coração eu estava chorando quando te conheci agora estou tentando te esquecer o seu amor é um doce sofrimento eu estava chorando quando te conheci agora estou tentando te esquecer o seu amor é um doce sofrimento eu estava chorando quando te conheci agora estou tentando te esquecer o seu amor é um doce sofrimento eu estava chorando quando te conheci agora estou tentando te esquecer o seu amor é um doce sofrimento eu estava chorando quando te conheci agora estou morrendo porque te deixei o seu amor é um doce sofrimento Estou tentando te esquecer. O seu amor é um doce sofrimento. O seu amor é um doce sofrimento. Eu estava chorando quando te conheci.